Olá pessoal, bem-vindos a um novo episódio do Terceiro Anel. O nosso Benfica entrou assim em campo, na batalha da pedreira e saiu vitorioso. Não só saiu vitorioso, como saiu na liderança da nossa liga. Quer saber daquilo que eu estou a falar? Fica para ver este vídeo. Pois é, meus amigos, acabadinho de chegar de Portugal, vamos então fazer a análise desportiva da batalha da pedreira. Esse grande desafio que eu tive a oportunidade de experienciar indo vivo e que foi, posso-vos dizer, uma das melhores noites de Benfica Away que já tive a oportunidade de experienciar. Não só pela vitória, mas também pelo ambiente. Mas já iremos lá. Ora, o Benfica entrava assim em campo no estádio municipal de Braga, mais conhecido como a pedreira, em partida a contar para a 14ª jornada, onde iria defrontar assim a equipa da casa, o Sporting Braga, que orientada por Artur Jorge, apresentava um desenho tático bastante semelhante ao do Benfica, ou seja, um 4-2-3-1, apostando tudo na velocidade de Jaló e Bruma e ainda na capacidade goleadora de Horta e Banza. Já o nosso Benfica, orientado por Roger Schmidt, voltava a entrar em campo no seu tradicional 4-2-3-1, e apostando novamente no 11, que tem sido o 11 habitual nas últimas partidas, sem qualquer surpresa. Ora, quando foi conhecido o 11 do Benfica, este não gerou qualquer surpresa, pois todos já estávamos à espera que este fosse o 11 apresentado pelo Roger Schmidt, uma vez que tem sido o 11 de base apresentado pelo técnico alemão nas últimas partidas. Mas é assim, se me perguntam se este seria o 11 que eu teria utilizado, muito provavelmente não, pois eu sou defensor que o Benfica deva jogar com defesa esquerda de raiz. Mas é assim, estava muito em jogo, o Benfica, se ganhasse ontem na pedreira, teria ficado assim em primeiro lugar da liga, algo que aconteceu. Por isso só temos de dar razão ao técnico alemão, pois aposta nos jogadores que confiam. E o certo é que os jogadores responderam da melhor forma. A passagem do minuto 3, após uma dupla recuperação de João Mário, a bola acaba por chegar a Cocosu. Este compasso, a rasgar toda a defesa do Braga, acaba por isolar Tengstead dentro da área. O mesmo, de forma inteligente, ganha à frente da jogada e, com um toque subtil, acaba por finalizar, inaugurando assim a partida na pedreira. E o Benfica voltaria a estar perto do golo à passagem do minuto 9, quando, após um canto de Di Maria, António Silva saltou mais alto todos os colegas e, com um bom cabeceamento, fez a bola passar por cima da trave. Ora, e dois minutos envolvidos, o Benfica voltaria a chegar ao golo. Após uma excelente desmarcação de Di Maria, isolando assim Rafa Silva, o mesmo com uma excelente definição, faz um chapéu ao guarda-redes Mateus e acaba por pôr o 2 a 0 no marcador. No entanto, por fora de jogo, este golo não subiria ao marcador. E, à passagem do minuto 14, o primeiro grande momento de Petrovim na noite. Após uma excelente jogada do Braga pela esquerda, a bola acabaria por sobrar para Djalo. Este, com um grande remate, acaba por fazer brilhar o guarda-redes ucraniano. E, à passagem do minuto 16, o Benfica esteve novamente perto do golo. Após uma boa triangulação entre João Mário e Koksou, a bola chega à Di Maria, com uma recepção orientada a tirar o adversário da frente e, com um bom remate em arco, faz a bola embater com o estrondo na trava da baliza do Braga. Neste momento soldado a Benfica e, à passagem do minuto 27, esteve novamente perto do golo. Após um livre marcado por Di Maria, a bola acaba por chegar ao Otámen e, com um desvio, faz a bola embater no posto. Ora, e sem mais percalços, esta partida chegava ao intervalo. E, como podemos ver pelas estatísticas, era uma partida repartida. Embora o Braga tivesse 54% de posse de bola, o Benfica tinha mais ações na área adversária, contando com 15 contra apenas 12. E, em termos de rematos, o Benfica tinha 9 contra 7, sendo dos quais 4 contra 2 jogadores nos rematos sem quadrados. Ora, podemos dizer que foi uma primeira parte bastante repartida, onde houve ocasiões de lado a lado. Mas, na minha opinião, para além do golo, o Benfica esteve mais perto de fazer o 2 a 0 do que propriamente o Braga de fazer o 1 igual. Por isso, na minha opinião, ao intervalo, o Benfica era um justo vencedor. E a segunda parte começou com a jogada que podia ter marcado o encontro. Após o iniciar da jogada de Arsenal na direita, Tenksted com um toque de calcanhar e isola Rafa. O mesmo faz uma condição progressiva de mais de 50 metros e, acabando por passar para o lado, deixava João Mário isolado na cara do golo. Mas o mesmo, em vez de rematar, acabou por fazer um passo para Mateus. E, à passagem do minuto 67, seria a vez do Braga chegar à igualdade. Após um bom passo filtrado por João Montinho, Ricardo Horta fica assim sozinho na cara de Turbim e acaba por empatar o jogo. Mas, uma vez mais, este jogo teria um golo que não subiria ao marcador por o avançado estarem fora de jogo. E, à passagem do minuto 77, o Braga esteve novamente perto do golo. Após um cruzamento, principalmente na ala direita, Banza, com o primeiro cabeceamento, obriga Turbim a uma defesa incompleta. Ricardo Horta ainda tenta aproveitar, no entanto, o guardião ucraniano esteve bastante rápido. Mas o melhor estava mesmo guardado para o fim e foi na última jogada do jogo que vimos a defesa da noite. Após um passo de 60 metros de área a área de José Fonte, Banza controla com grande qualidade dentro da área e com um bom drible tira o adversário da frente. Com um excelente remate vê a bola em direcionar-se à baliza. No entanto, Turbim, com a ponta do pé, acaba por desviar para canto. Estava assim feito à defesa da noite e o Benfica ganhava a partida. Quando olhamos então para as estatísticas finais do jogo, vemos que o Braga acabou por dominar na segunda parte, e dando assim a volta às estatísticas. Tendo 63% de posse de bola, a equipa do Braga acabou com 36 ações na área adversária contra apenas 21 do Benfica, sendo que efetuou 21 remates contra apenas 11, e dos quais as equipas chegaram ao final com 6 remates enquadrados em cada baliza. Ora agora, chegou a parte do vídeo em que eu vou dar assim as minhas três menções honrosas aos jogadores do Benfica, e vou começar assim por aquele que mais me surpreendeu, ou seja, por Koksu. O jogador turco com cinco desarmes, duas conduções progressivas e uma assistência para golo, na minha opinião esteve bastante bem na sua posição. É um facto, já defendemos muitas vezes, que esta não é a posição onde o médio pode render mais, mas frente ao Braga, mostrou que pode ser perfeitamente um médio de transição, mas também pode ser um médio defensivo, onde o mesmo esteve bastante bem auxiliando João Neves no momento defensivo, mas também a partir do momento da entrada da Tina em campo, funcionou bastante bem num sistema de três médios. É um facto, muita gente defende que o Benfica devia jogar em 4-3-3, mas isso só diz respeito a Roger Schmidt. Uma coisa está provada, Koksu voltava a mostrar assim a sua melhor cara, e o Benfica joga bastante melhor, quer seja no movimento ofensivo, quer seja no movimento defensivo. E o meu segundo destaque da noite vai assim para João Mário. Já sei, vão-me perguntar, João Mário, como é que é possível dar destaque a um jogador que falha um golo daquela forma? É um facto, mas também não podemos esquecer que o primeiro lance, ou seja, o lance do primeiro golo, nasce assim de uma insistência da sua parte, ou seja, um roubo de bola de João Mário e uma vez mais uma condição progressiva. É um facto que o mesmo não esteve assim feliz no ataque, mas também não podemos esquecer o seu papel fundamental é auxiliar Morata a fechar a ala esquerda. O mesmo esteve assim bastante resguardado e bastante inativo no ataque devido a ter estado preocupado com a defesa. E isso é de louvar, um médio ofensivo que acaba por descer bastantes vezes para auxiliar assim no momento defensivo, quando a equipa mais precisava João Mário esteve lá e por isso na minha opinião merece destaque esta noite. E o meu terceiro e último destaque da noite vai assim para Tankstead. O jogador dinamarquês voltou a marcar um golo e a dar uma vitória ao Benfica. Já o tinha feito duas ou três vezes no campeonato e começa assim a ganhar a partida aos seus colegas de ataque, ou seja, a Peter Musa e a Artur Cabral. É um facto, pode não ser o jogador mais evoluído. É um facto, pode não ser o jogador mais rápido, mas não podemos deixar de olhar e ver e constatar que é um jogador que se interusa bastante bem com os colegas de ataque. Estamos a falar então de Di Maria e Rafa, pois é um jogador que sabe cair na ala e que sabe participar num momento ofensivo, sabe procurar espaços e sabe jogar na garra e na luta, pois é um jogador que tal e qual como Rafa nunca vira as costas à luta. Luta todas as bolas como se fossem a última e tem ainda o dono de aparecer no momento certo à hora certa. Não é por acaso que Tankstead tem aparecido na área para finalizar, ou mesmo ter uma boa cultura tática e isso pode ser bastante vantajoso para o ataque do Benfica. E por fim o MVP desta partida, na minha opinião não poderia ir para outro jogador se não para Anatoly Turbinho, com as 6 defesas que fez assim no Estádio da Pedreira, só podia ter saído lá como o homem do jogo, mas não por serem apenas 6 defesas, 3 delas são defesas do outro mundo, claramente que não estão ao alcance de qualquer guarda-redes. Há poucos dias no Estádio da Luz um guarda-redes, Ricardo Velho teve assim uma nota de 10.0 na Gualpoint. Que nota teria então Turbinho esta noite na Pedreira? Na minha opinião 10.0, mas a Gualpoint não pensa igual a mim, deu apenas um 7.7. É assim, nem todos podem pensar o mesmo, mas é um facto de as defesas que Anatoly Turbinho fez assim na Pedreira garantiram ao Benfica a vitória. É um facto e é com os golos que a gente consegue vitórias, mas muitas vezes já há defesas que se podem equiparar aos golos, principalmente quando são em momentos chaves, como no último minuto. E uma vez mais Anatoly Turbinho só veio mostrar que o Benfica tem assim na baliza um guarda-redes de grande qualidade. Agora só falta saber o que é que o Benfica planeia fazer para este guarda-redes, pois a sua cláusula é baixa e o seu rendimento é muito grande, por isso aconselho a toda a diretiva começar já a trabalhar na renovação deste guardião, pois só espero que Anatoly Turbinho jogue assim ao serviço do Benfica por muitas, muitas temporadas. E por fim, uma última palavra para o nosso técnico Roger Schmidt. O treinador alemão voltou a ganhar a partida e conseguiu algo que já não se conseguia há muitos, muitos anos. Fecharam a primeira volta onde ganhámos ao Futebol Clube do Porto, ganhámos ao Sporting Clube Portugal e ao Sporting Clube Praga. Palen já até ganhou o Porto duas vezes, tendo levantado assim a Super Taça Nacional. É assim que eu me lembro, não me lembro nenhum treinador ter conseguido este feito, pelo menos nos últimos 40 anos. É assim, já vão muitos, muitos anos, onde o Benfica acaba sempre por desperdiçar frente aos grandes, grandes oportunidades. Também podem dizer que fizemos uma Champions miserável, que empatámos em casa com o Farense, que empatámos com o Casa Pia. É tudo um facto que empatámos em Moreira de Contes. Sim, fizemos exibições muito mais, mas a época não está perdida. A equipa do Benfica volta a jogar o seu melhor futebol e na minha opinião tudo é graças a Roger Schmidt, que soube aguentar a pressão. Quando os momentos tiveram assim mais adversos, o mesmo deu-se um soco na mesa e deu a volta por cima. Foi a apadreira um estádio bastante difícil, onde o Benfica já há muito tempo não tinha resultados positivos e, embora a vitória fosse magra, garantiu os três pontos. E o Benfica assume assim a liderança da nossa liga, mostrando aos rivais que está forte, está aqui para lutar pelo título e, na minha opinião, vamos revalidar o mesmo. E vamos chegar nos bicampeões nacionais e levantar o tão ansiado 39. Ora, ainda antes de me despedir, quero dar assim a principal enfoque ao ambiente vivido em Braga. Desde a minha partida de manhã de Inglaterra e pelo caminho tive a oportunidade de estar com vários amigos e experienciar assim um grande ambiente, um dos melhores aways vivido na minha vida, quer se fosse em Portugal, quer fosse no estrangeiro, quer fosse o público a cantar constantemente na bancada, quer fosse pela pirotecnia ou por os adeptos a saltar e cantar uma noite inteira, foi uma noite memorável e que tão cedo não irei esquecer. Se gostaste deste vídeo, dá o like, comenta, partilha e subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e inscreve-se no canal. Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Viva o Benfica!